Agora, vai começar! Seguindo aqui com o nosso programa e agora na Rede Brasil de televisão também, né? Estamos aqui, muito obrigado aí pela audiência, você ligado, sintonizado, lembrando que aqui na Rede Brasil, sábado, meio-dia, o programa Se Liga S com o meu amigo Paulo Marcos, o Sérgio Paulo fala de tudo, fala de turismo, fala de fantasma, fala de espírito, fala de saci perereiro, mostra tudo no programa dele, programa muito legal, muito bacana, sábado, meio-dia, aqui na Rede Brasil de televisão. Obrigado aí pela companhia, aqui na GDS Web Rádio Brasil, Rádio Interativo Web Rádio, Rádio Mania FM e Rede Brasil de televisão, estamos também, tem todas as telas, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos também no Instagram. Obrigado aí você pela companhia, entrevista do dia, hoje recebendo ela que é jornalista competente, capacitada, depois de sua formação passou pelo Impresso, Jornal Impresso, Jornal A Gazeta, passou, fez jornalismo, inclusive comigo na Rádio Diocesana, hoje ela está na assessoria de comunicação do Hospital Evangelico de Cachoeira, então tem uma experiência muito grande para a gente conversar, falar dessa área, porque a comunicação ela vem, hoje ela apresenta um programa de rádio na Rádio Cachoeiro, aqui em Cachoeira de Itapurim, um programa de entrevista, e que eu já falei isso aqui no rádio, porque o rádio que hoje a gente trata já de rádio analógico, então tem, assim, poucas pessoas fazendo nesse rádio analógico uma comunicação que cabe no digital, que tem que ser feito com dinamismo, tem que ser feito dessa maneira, porque senão você não, no digital, ou seja, quando você ouve lá no seu celular, não dá para você ouvir. Denise faz isso, Denise foi para o rádio e faz isso, e eu acho isso muito bacana, eu já falei isso para ela, já falei isso publicamente, porque eu sou um, costumo dizer que eu sou um operário da comunicação, um apaixonado pela comunicação. Denise está aqui para a gente falar desse caminho que a comunicação vem atravessando, principalmente depois da chegada com muita força da internet. Amiga Denise, bom dia, que bom ter você aqui. Bom dia, Parraro, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos queridos telespectadores, enfim, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, né, Parraro? E é sempre muito bom estar com o Parraro, o Parraro que foi e é esse grande mestre da comunicação, em nível não só de Cachoeiro, mas em nível de Estado, de Espírito Santo, que está do Brasil, Parraro é o ícone da comunicação, né, pela versatilidade, pela competência, pela intimidade, pela proximidade que ele consegue ter com os ouvintes e com seus diversos públicos, né, e rádio é isso, né, Parraro? Rádio não, comunicação é isso, né? Comunicação é isso, né, porque antes a gente separava, né, ah, o rádio tem uma comunicação, a televisão tem um outro formato, o impresso tem um outro formato, isso mudou hoje, é todo mundo na mesma linha, porque todo mundo vai para o digital mesmo. Exato, antigamente a gente falava das linguagens de comunicação, da linguagem do texto impresso, da linguagem do rádio jornalismo, enfim, da linguagem do telejornalismo, mas hoje, né, com a internet, com a convergência, é uma linguagem única, é uma linguagem que, como você falou, ela tem que ser uma linguagem que atrai, que cativa, que realmente promova um diálogo e que promova o engajamento do ouvinte nos mais diversos espaços, né, seja nas redes sociais, seja no próprio rádio analógico, né, Parraro? Como que a gente podia imaginar que esse veículo criado em 1922, lá naquela transmissão icônica, né, feita por Roquete Pinto, fosse ter essa dimensão que hoje tem? Porque o rádio hoje é um veículo, e mais, né, Parraro, ele não perdeu a sua notoriedade em momento algum, pelo contrário. Eu falava mais cedo aqui da televisão, da própria televisão, que tem muita gente que erroneamente diz o seguinte, olha, a Globo acabou, gente, a TV Globo, aquela que a gente vê a novela, aquele que a gente sintoniza lá, essa televisão, ela tem menos audiência hoje, porém, a Globo, ela já migrou para o digital, está lá no Globo Play, está lá em todas as plataformas, ela já migrou, inclusive, com equipamento específico para gravação para isso. Então, na realidade, ela ampliou o leque dela. Sim, é esse mercado tão competitivo que a gente vive hoje, né, as tendências, a comunicação, ela é infinitamente rápida, tem uma celeridade incrível, né, e essas grandes organizações têm consultorias, trabalham com pesquisas de mercado, enfim, eles estão sempre visualizando o que vem pela frente, as tendências, né. E é o que você falou, é a migração do conteúdo em várias plataformas que hoje garantem audiência, que é difícil também, né, Parraro? Porque hoje todo mundo virou conteúdo, produtor de notícia, produtor de conteúdo, né. Então, hoje basta ter um celular, basta ter uma câmera que você também consegue se comunicar. E que bom que tem isso, né, que essa democratização na comunicação, que hoje ela já não fica mais com certos grupos detentores, mas que todo mundo pode produzir conteúdo. Eu participei de um programa do Juninho, um programa de YouTube dele, Juninho Correia, e eu estava falando disso. A internet, que tem muita gente que critica e diz o seguinte, ah, agora todo mundo quer fazer jornalismo, todo mundo quer informar sem nenhum preparo. Mas quando você pensa na democracia, isso é maravilhoso. É da voz, né? Quando você pesa, coloca na balança, isso é mais... Claro que a gente perde algumas coisas, tem alguns exageros. Sim, tem as fake news, né, enfim. Tem as fake news, tem gente que acontece um acidente, o cidadão passa com o celular, filma o cidadão morto, e já aposta antes da família saber, não tem essa questão do preparo para... Exato. Tem isso tudo que a gente precisa compreender. Mas quando você coloca na balança, isso é mais importante do que... Isso é melhor do que ruim. Exato, exato. Quando você coloca na balança, o que é pior? A gente vive isso muito no ambiente hospitalar, no Rotary também, onde eu faço parte como voluntária já há mais de 20 anos, eu e meu marido. Então, a questão sempre é mostrar, vamos dar um exemplo, mostrar uma comunidade que está sendo atendida, que naquele momento um grupo de rotarianos está indo lá, entregando equipamentos, EPIs, entregando aqueles face shades, enfim. Mostrar aquele momento com várias pessoas, ou deixar de mostrar essa ação humanitária que está sendo feita, né? Então, o que pesa mais? É mostrar que, por exemplo, está tendo uma certa aglomeração, né, que não deveria estar acontecendo nesse momento de pandemia, ou mostrar o quão maravilhoso o trabalho que é a assistência à comunidade. Então, enfim, tem essas nuances, realmente a gente tem que estar todo o tempo muito ligado, né, Parraro? Porque a gente costuma dizer que a imagem, a comunicação, a imagem de uma organização, e hoje, né, eu há quase 15 anos lá no Evangelho, com esse gigante da saúde no estado do Espírito Santo, né? Inclusive, quero só fazer um parênteses aqui, se você me permite. Aliás, nós somos parceiros de muitos anos, né? E a gente está com uma comunicação aí de coração para o coração dos capixabas, que é realmente o que toca a gente nesse momento, né? E o Evangelho com esse gigante da saúde. Mas, enfim, a gente tem esse cuidado a todo momento, porque, às vezes, a gente recebe lá no hospital pessoas de igrejas, né? E que são pessoas, assim, desprovidas de qualquer intencionalidade, a não ser realmente levar uma palavra e um conforto aos enfermeiros, aos técnicos. Aliás, hoje é dia do técnico de enfermagem, dos auxiliares, parabéns para eles, né? Enfim, mas é muito... Esse limite, essa linha é muito fina nesse momento, né? De como produzir a comunicação e como que ela vai ser recebida, né? Principalmente no ambiente hospitalar e, principalmente, nesse momento de pandemia. Verdade, verdade. Você hoje está no rádio e eu já falei isso para você. Você vem do Impresso, você trabalhou comigo na Rádio Cesana. Bons tempos, né, Parraro? Bons tempos, né? Bons tempos, né? Bons tempos. E é uma coisa interessante. Tem uma cena que eu nunca me esqueço, né? Que quem trabalha com comunicação, grande parte não gosta de trabalhar, não. Porque tem gente que quer fazer jornalismo, mas não gosta de trabalhar jornalismo. Você tem que trabalhar domingo, sábado, meia-noite. Não tem hora, não tem hora. Aí tem uma cena que eu nunca esqueci. A morte de João Paulo. Lembrei. Sábado à tarde. E eu dei a notícia, era sábado à tarde, eu acho, quatro da tarde. Estava tendo a transmissão da missa da Penha. E eu dei a notícia, você estava com o Celso, seu esposo. E eu dei a notícia, dez minutos depois, quando eu dei a notícia, eu olhei você pelo ouvido, você passando e indo para a redação e já começando a trabalhar ali, aquele sábado à tarde. E, para mim, aquilo foi assim, eu já te admirava, te admirei mais ainda, porque eu falei, é isso aí. A nossa responsabilidade é com o público, é com o ouvinte, né? Então, é com quem precisa receber informação. E eu me lembro, Parraro, inclusive, a morte de João Paulo II foi um dos assuntos mais comentados na época, porque realmente foi um pop. O João Paulo II foi um homem pop, um homem sem palavras, um ícone. E eu me lembro também, nessa ocasião, Parraro, que nós estávamos numa emissora católica, a Rádio Diocesana faz parte da Diocese, ela tem um grupo da Diocese de Caxeiro e Tepimirim. Nós estávamos ali representando genuinamente a Igreja Católica enquanto emissora, enquanto canal de comunicação. E eu me lembro da dificuldade, às vezes, de encontrar as fontes para falar, né? É verdade. E eu me lembro que eu cheguei para o Padre Rômulo, nossa, um beijo para o Padre Rômulo, Monsenhor Rômulo, um amante da rádio, um pioneiro na rádio, uma figura. E eu me lembro que eu precisava de alguém para estar ali, a gente ancorando e alguém ali sustentando aquele momento todo. A gente entrava com informações o tempo todo. E aí eu bati lá na porta dele e falei, aqui. Eu não me lembro exatamente como que eu falei, né? Mas, tipo assim, agora João Paulo II não é mais da Igreja Católica, não. Qualquer coisa assim que o valha, porque, tipo, né? Poxa, está acontecendo um momento histórico. Cadê vocês para estar aqui? Para falar. Para falar, né? Mas, enfim, a comunicação, ela carece dessa... Outro trabalho fantástico que você fez, assim, um momento muito triste para nós, Foi aquela, aquela, a queda do avião, aquele avião com as pessoas de Cachoeiro. Foi. Que você saiu, assim, você trouxe informação para a cidade de Cachoeiro que ninguém tem. Você colocou o prefeito lá daquele mato para falar. Não sei como é que você encontrou aquilo. Foi. Foi, Parrado. É, você colocou todo mundo, prefeito, vereador, índio, botou todo mundo para falar daquela informação. Claro, você me faz lembrar de um momento também super incrível, que é esse limite tão tênue, né? Entre a informação e entre a comoção, né? Eu me lembro que a gente conseguiu, assim, naquele momento, a nossa equipe do rádio jornalismo, né? A gente conseguiu uma informação, realmente, de uma pessoa muito próxima de onde o avião tinha caído. E ele dizia, assim, para a gente, minha filha, não tem jeito. Isso, foi isso aí. O que a gente vê são só destroços. Então, assim, você sabe que na comunicação a gente não pode afirmar que uma pessoa morreu antes que o corpo seja encontrado, antes que tenha passado pelo ML e todos os trâmites, né? E ali, naquele momento, a gente tinha uma informação de bastidores e que era uma informação verdadeira de que realmente não havia sobreviventes, né? Então, meu Deus, que momento difícil dizer aquilo, antecipar aquela informação em nome do jornalismo ou deixar de... Enfim. Eu me lembro que naquela manhã que a gente trabalhava ali, a minha esposa estava na casa da Laurinha, que o marido dela tinha morrido. Sim. Giovana estava lá, na casa da Laurinha. E aí, com aquela informação, eu liguei para a Giovana, como é que está aí? E o Giovana falou assim, não, parece que caiu, mas tem sobrevivente. E eu falei para ela, você não vai falar aí, mas não tem. Não tem, infelizmente não teve. Não tem, porque nós temos a informação do local. E é muito duro, né, Parraro? Duro, duro. É muito duro. Até agora, nesse momento, eu estou toda... É isso aí. Eu estou arrepiada. Porque é muito difícil. As pessoas acham que é fácil fazer jornalismo. É. E a gente sofre muito. E a gente deixa de dormir, a gente leva as aluxas para casa. E, realmente, naquele momento que a gente tem que passar a informação, a gente incorpora o profissional comunicador, né? Mas a pessoa, Denise, a pessoa, Parraro, o ser humano comunicador, ele sofre muito. Verdade. Bem, nós vamos a um breve intervalo comercial. É rapidinho. A conversa hoje com a jornalista Denise Vieira, aqui no nosso programa, na Mania FM, Web Rádio, GDS Web Rádio Brasil, Interativo Web Rádio. E também na Rede Brasil de Televisão. Lembrando que ali na frente, tudo isso vai para as nossas plataformas. Seguindo com o nosso programa, nessa manhã especial, ligado aqui na GDS Web Rádio Brasil, Mania FM, Interativo Web Rádio, Rede Brasil de Televisão. Você foi para o rádio, voltou para o rádio, né? Você na assessoria lá do Hospital Evangelho, onde você já tem há algum tempo. Você hoje faz um programa na Rádio Cachoeiro. E você faz uma comunicação diferente, dinâmica, arrojada. E quando você faz essa comunicação, você leva o seu entrevistado também a entrar nesse ritmo. E que é muito bacana, é muito legal. Coisa que no rádio hoje as pessoas não estão fazendo. Você pensou isso antecipadamente? Excelente pergunta, porque, vindo de você, que é um mestre da comunicação, né? Incrível, né, Parraro? Porque eu digo assim, que a gente veio de impresso. Eu digo que a minha trajetória em comunicação é muito incrível, porque desde muito pequena, eu pegava uma caneta, bique, enrolava no papel de caderno e fazia, brincava de máquina de didatilografar. Então, eu sempre... E pegava a escova de cabelo e ficava em frente do espelho, imitando lá as musas do jornalismo, né? Mas eu sempre tive em mente que eu queria ser comunicadora, né? E aí, os anos foram se passando e tudo foi confluindo realmente para que a gente se tornasse uma comunicadora, mas eu fui lá para o impresso, a minha escola foi impresso, realmente nos bastidores, conversando com as pessoas, os entrevistados ao telefone. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para a Rádio Cezana, que foi a minha grande escola, né, em rádio, e lá a gente aprendeu muito com você, com o Mauri Cardoso, né? Todo mundo é. O Mauri Cardoso, meu Deus, quanta saudade. E eu sempre digo, né, Parraro, você ter um canudo não quer dizer muita coisa não, sabe? É claro que a gente defende a graduação, o diploma, enfim, mas em comunicação esse dom, ele é muito forte, né? Ele é muito latente. E quando eu fui para a Rádio Cezana, que foi lá a escola de começar a falar, né? É, e lá também eu descobri que você não precisa ter uma voz linda como a do Parraro, você não precisa ter uma voz icônica, aquela voz de locutor, que isso também quebrou um pouco, né, Parraro? É, isso acabou. E aí... Qualquer pessoa pode fazer errado. Isso. Uma voz interessante é aquela voz que seja gostosa de ser ouvida, né? É uma voz que, sobretudo, passa credibilidade. E quando você fala com coração, quando você fala respaldado, na verdade, você passa, obviamente, essa credibilidade. Então, ou seja, respondendo a sua pergunta, eu não pensei antecipadamente ou premeditadamente que seria esse contexto. Esse formato. Eu simplesmente fui, né? Fui, e a experiência que o Rotary também me proporciona de falar com muitas pessoas... É isso também. É, e hoje na plataforma, no ambiente digital, falar para as pessoas é muito difícil, porque você não tem o feedback, né? É, é. E é difícil porque você não sabe se você está agradando, se você não está agradando, enfim. E no rádio também tem esse mistério, né? Você está ali, a pessoa está te ouvindo. O digital ainda tem aquele negócio que o cidadão está te ouvindo, ele encosta para lá e fica assim, você fala, se desgraçado está com sono, caralho. Não é isso? Verdade. Não é fácil, não. Não é fácil. Muito difícil. É uma comunicação dialógica difícil, né? Mas, assim, como o próprio nome do programete é sala de visita e a ideia era fazer com que a pessoa realmente ficasse muito à vontade, então eu tento ser simpática, tento ser a Denise, que eu sou fora ali da rádio, fora de quando eu estou no estúdio, né? Tento ser a Denise e as pessoas vão embarcando, como você falou. Sim, é muito bacana, porque você imprime um ritmo e que é muito gostoso, que te prende. Você vai num ritmo e que... Antes a gente falava assim, o ritmo que o rádio exige. Não, é o ritmo que a comunicação exige. É o ritmo que a comunicação exige. Se você pega um celular, qualquer vídeo, gente, você que está ouvindo a gente agora, você pegou um celular, vê um videozinho, aquele negocinho chato, você não termina, ele pode ter um minuto. Verdade. Você não termina, você fala, ah, tchau. O rádio é a mesma coisa. E você encantar quem está te ouvindo, quem está te vendo, é muito difícil porque hoje, a gente fala hoje porque a gente é força do hábito, mas a quantidade de informações que chega para a gente o tempo todo, seja no celular, seja no computador, então você cativar e você atrair e manter aquela audiência é muito difícil, não é, Parraro? É verdade. Não é fácil, porque a todo momento está pulando vídeo ali no seu WhatsApp, está pulando mensagem, está chegando mensagem. O tempo todo. O tempo todo você é bombardeado, né? Então, fazer uma seleção do que você quer realmente ouvir, do que você quer realmente interagir, é muito difícil. E o interessante, você fala da interação, é o que a comunicação existe também hoje, né? Você está aqui, ao mesmo tempo, alguém que discorde de você, te manda uma mensagem. É instantâneo. E é muito fascinante, é muito fascinante. Lá no hospital, por exemplo, eu vou falar porque a gente tem uma rede lá muito bacana, nosso Instagram tem pelo menos 20 mil seguidores e tudo orgânico, a gente impulsiona muito pouco, né? Só algumas campanhas que realmente carecem. E assim, a reação, ela é imediata. Exatamente. Se você postou algo que aquela pessoa acha que não é, que não bate, que não é legal, que não é verdade, ele contesta na hora. E isso é fascinante. Isso é fascinante porque, gente, todo o erro, todo o percalço, toda a dificuldade, ela faz você crescer. É burrice você querer estar sempre bem, né? De forma assim, ah, coloquei uma notícia e quero que todo mundo aplauda. Não, eu quero realmente que as pessoas façam as observações porque são em cima delas, em cima desse feedback que a gente vai crescer, que a gente vai melhorar. Principalmente quando a gente fala de hospital. Você lida bem com isso? Porque, assim, eu venho de uma comunicação de mão única. Eu falava, o camarada ouvia e eu era do mundo da verdade. E acabou isso aí. Aí, eu já estou assim no digital há algum tempo. Há mais de dez anos que eu venho no digital. Agora, de um tempo para cá, me joguei de cabeça mesmo. Eu já estou no digital há mais de dez anos. No início, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu falava, muitas vezes contestava, criticava, fazia observação. Eu tinha uma dificuldade. Hoje, graças a Deus, não tenho mais essa dificuldade. Como é que você lida com isso? Eu acho fantástico. A gente, obviamente, toda mudança, tudo que é diferente, o ser humano é por nato, né? Pela própria constituição da gente. A gente realmente tem um impacto, as mudanças têm um impacto, uma certa resistência ao novo. Mas eu acho hoje isso fantástico, porque foi o que você falou. A gente fazia comunicação de mão única. E muitos brasileiros, milhões de brasileiros, só tinham o conhecimento dos fatos através de uma janela, que era a maior emissora desse grupo aí que a gente sabe que dominava e que era realmente... que detinha o monopólio. Mas eu vejo hoje, Parraro, que com essa instantaneidade da reação, ela pode ser mais produtiva do que maléfica. Eu também. Então, eu procuro, eu procuro, obviamente, a gente, né? A gente, às vezes, ah, por que isso? Por que aquilo? Mas é importante. Eu acho que sempre a partir de alguma contestação, algo melhor vem. Algo melhora na equipe, algo melhora no processo, algo melhora no fluxo. Então, essas contestações, desde que sejam realmente respaldadas por algo que é verdadeiro, que faz sentido, porque tem pessoas também que gostam de contestar só por contestar. Só por ser do contra, né? É isso aí. Hoje eu já estava vendo alguém contestando aqui, a imprensa, todos nós, com a morte do Kevin. E aí ele, a pessoa do Instagram, colocou como uma imprensa, uma imprensa lixa, porque a imprensa falou mais da morte do Kevin do que a morte que aconteceu lá em Santa Catarina. O que aconteceu também com o Paulo Gustavo, né? Com o Paulo Gustavo. Então, tem essas pessoas que querem contestar por contestar. Querem, querem ter audiência, na verdade, né? Querem ter audiência também, querem falar, ah, não, porque eu estou vendo sobre um outro prisma, sobre um outro aspecto, mas assim... E aí a gente precisa medir isso aí. Exatamente. Qual é o papel nosso enquanto assessoria, enquanto comunicador? O que realmente merece audiência, a gente responde. E o que não merece audiência, a gente ignora. Esse é o papel que a gente toma, porque, infelizmente, há pessoas que... Você vê, por exemplo, Raro, vamos aqui falar das transmissões que Renato Casagrande faz com os balanços semanais do quadro da Covid, né? Gente, ele é assim, completamente... Estou falando dele, como poderia estar falando de qualquer outro político, não? Não, porque ele é o cara que está na vitrine agora, para levar para a olada mesmo. Sim, assim como o Vitor também, aqui em Castanho, está na vitrine, fazendo um trabalho de comunicação para além da comunicação institucionalizada, digamos assim, ele faz uma comunicação muito ativa nos perfis pessoais dele. Mas, enfim, a quantidade de pessoas que entram no bate-papo, no message para atacar, é assim, é incrível, né? E se isso não colabora, por que fazer, né? Exatamente. Então, assim, tem essas pessoas realmente que não merecem uma resposta e nem audiência. É claro que isso tem interesse político por trás, mas ali não é o fórum. Porque, nesse momento, a vida é o principal motivo de tudo, né? Sim, o governador ali, por exemplo, falando de quantas pessoas morreram, de quantas pessoas estão infectadas, de quantas vacinas chegam. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Então, é um negócio que ali não dá para você fazer política ali. Não, não há espaço para isso ali, entendeu? E a gente percebe, obviamente, o político não quer tomar atitudes antipatizantes, atitudes que não sejam simpáticas. Mas, nesse momento, é como nós, né, Parraio? Se a gente fizer um paralelo à comunicação, a gente não queria estar aqui falando que de ontem para hoje morreram mais tantas pessoas. Que cachoeiro chegou a 500 mil pessoas mortas. Mas, exato. Quem é que quer falar isso? Quem é que quer falar isso? Mas, infelizmente, é o nosso papel. Comunicar para quê? Porque, por meio da comunicação, a gente vai levar informação. E a informação, nesse momento, salva vidas. Você começou lá, trabalhou no grupo Gazeta, jornal Impresso da Gazeta, que era uma potência. Eu digo que era uma potência porque o Impresso da Gazeta, hoje, é o digital também. Mas o Impresso da Gazeta era um gigante no Espírito Santo. Era, Parraio, era um gigante. Você veio de lá. Hoje, você está no digital. Nós estamos falando aqui do digital, nesse outro momento. Você é saudosista? Você acha que a comunicação avançou com o que nós estamos vivendo ou não? Parraio, eu acho que... Você gostaria de voltar lá? Está falando, não, voltar aí. Eu acho que a nostalgia faz parte da gente, a gente que já vai caminhando para os 50. Eu acho que a gente tem, realmente, uma nostalgia daquela comunicação que a gente fazia, mas a gente tem que sempre ver com olhos da modernidade, com olhos daquilo que vai ser melhor para o nosso beneficiário, que é o nosso leitor, que é o nosso consumidor de notícias. Mas, é claro, a prática da leitura do jornal impresso, de você manusear, de você pegar o jornal, do jornal chegar à sua casa toda manhã. E eu lembro aqui que a minha primeira manchete na Gazeta, infelizmente, olha como as coisas, como que bate o que a gente está falando. A minha primeira manchete na Gazeta, imagina, a gente, enquanto correspondente discursal de interior, ganhar uma manchete, ter a oportunidade de uma manchete, era, sim, uma raridade. Verdade. Infelizmente, esse ganho foi quando os irmãos Bechara, até então, supostos, naquele momento, supostos mandantes da morte de Juninho, de Novaldo Pereira Júnior, ex-prefeito de Itapimirim, foi quando eu estava chegando em casa, já abrindo o portão da casa, e uma fonte ligou. Denise, acabamos de prender os irmãos Bechara. E ali, eu, com criança pequena e tudo, botei as crianças dentro do carro, o Celso, na época, morava em Vitória, era subsecretário de saúde, botei os meninos dentro do carro e voltamos para... Olha como eram as coisas, a gente não tinha computador em casa, a gente não tinha computador em casa, não tinha moldem, essas coisas todas. Voltei para a sucursal, que era aqui perto, e daí fiz lá as 20 linhas e, no outro dia, foi a manchete. E, cinco horas da manhã, o jornal chegava lá em casa, né? E eu fiquei, assim, acordada, esperando, 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 toda hora ia na janela, espiava, e quando o jornal chegou... Enfim, mas é esse conflito, né? Entre você trazer uma notícia que, realmente, nem sempre ela é boa. No entanto, aquela notícia era boa. E para ouvir e compreender, se fosse hoje, você colocaria ali e, cinco minutos depois, já estaria na rede. Amiga, quero agradecer a sua vinda aqui, nosso tempo estourou, acabou. Não acredito, não acredito. Passa rápido demais, mas... Eu quero voltar. Você vai voltar aqui. Que alegria, que satisfação, que honra receber você aqui, contar um pouco da sua trajetória, que é muito linda, que é muito bacana. Obrigada, Parra. Obrigada. Eu não sou uma imortal, uma imortal, assim como muitas amigas nossas, né? Nós temos um monte aí. Nós temos um monte de imortais e maravilhosas, realmente. Mas você está nesse time. Não, não. Você é titular nesse time aí, que honra. A honra foi minha. Obrigado. A conversa hoje foi com Denise Vieira, jornalista. Falamos um pouco dessa trajetória dela e da própria comunicação. Vamos ficando por aqui. Nós preguemos no Oferecimento de Corfrio, o sabor a toda prova, de Hospital Evangelico de Cachoeira, trabalhando pela valorização da vida. Óticas da Curujinha, que tem cinco lojas em Cachoeira. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Amigos ligados aqui, na GDS Web Rádio Brasil, grande beijo no coração. Interativo Web Rádio, beijo pra você. Ligado na Rádio Mania FM. Obrigado aí pela companhia, obrigado pela audiência. Turma na Rede Brasil de televisão e também nas nossas plataformas. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho